E aí galera beleza aqui que tá falando a pessoa trazendo mais um vídeo para vocês só que hoje tá aqui com mais episódios da série de pokcube mano sim é essa série que vocês gostam muito então se você gosta do pokcube aqui no canal deixa muito like comenta embaixo eu vou ficar super feliz beleza hoje a gente tá aqui para o episódio onde a gente vai fazer as formas ultra lendários sim a gente trouxe o episódio aí do o lumala e do solgario entendeu E a gente falou que eles tinham umas formas muito especiais entendeu E hoje a gente vai mostrar essas formas aqui para vocês que mano elas são incríveis cara são incríveis mesmo mas hoje eu tô aqui com o iduzinho e com o Alexinho tudo bem com você gente queria falar uma coisa antes relaxa Alex que a gente ainda já vai captar essa pokémon lendário entendeu só que a nossa forma que ela é fácil é só comprar lá entendeu só comprar mas enfim gente vamos fazer essa forma ultra lendária mas antes a gente tem que ir lá no cantinho dos inscritos entendeu sempre todos os episódios a gente não vai esquecer entendeu então vamos lá já primeira coisa aqui primeira regra do dia cantinho dos cristo agora que já tá quase enchendo cara falta pouco falta pouco cadê eu preciso de bloco aqui bastante hein eu preciso de bloco aqui para subir então dá para o segundo andarzinho mas enfim eduzinho quem que vai falar para mim o nome de hoje meu querido é o Edu né hoje já pode falar já pode falar hoje eu inscrito de hoje é o Everson Kawan é o Everson Kawan muito obrigado cara tem acento no A né é tem acento não a cobrinha lá é o tiozinho tiozinho mas enfim o desenho dele ficou super legal que ele desenhou eu ali tá ligado com a roupinha de pokémon ali no meu braço ele escreveu Pedro e no outro braço escreveu Scar Bunny e ali do lado que são os melhores do que eu sou o pokecube muito obrigado cara muito obrigado pessoas ficou super bacana e ele tem um coraçãozão grandão ali do lado também muito obrigado cara pelo seu desenho muito obrigado Everson Kawan enfim gente estão prontos agora para capturar o fazer não vocês não o Edu né tá pronto para fazer a pessoa eu tô feliz ó gente o porém é a gente tá arriscando muito aqui porque eu é tipo assim no Pixelmon a gente precisa de um pokémon antes para a gente fazer isso entendeu e eu tô com medo de dar errado entendeu eu tô com medo de dar errado a gente precisar desse pokémon pelo que eu pesquisei a gente não precisa então eu tô com um pouco de medo mas enfim sigam meus bons aqui entendeu sigam meus bons que agora a gente vai comprar lá o negocinho tá ligado ó a gente vai aqui e vai falar com esse bichinho aqui e a gente vai comprar o N Lunarizer entendeu N Lunarizer e vai comprar o N Solarizer entendeu eu tirei meus pokémons do inventário por que gente porque quando a gente foi comprar pela primeira vez gastou outro item sem ser esmeralda entendeu então tava com medo de gastar algum pokémon meu aqui ou perder algum pokémon entendeu então eu já trouxe aqui meus vídeos de volta opa ainda bem que eu tenho aqui meus pokémon aqui meu querido muito obrigado mas enfim deixa eu colocar isso aqui tudo aqui deixa eu colocar isso aqui piquei em um rock e rolf aqui hum hum né que porque mas essa que eu nem tô usando aqui meu time ah ah mas enfim deixa eu colocar o Executor aqui no PC porque eu não vou utilizar ele só peguei por pegar mesmo uma de que o fraco vou deixar aqui de lado por enquanto que eu não vou utilizar eles também não o Dratini também vou deixar aqui só que eu vou deixar numa aba que eles ficam normal tá ligado? Tipo assim, aí eu vou utilizar depois. Então eu vou deixar isso aqui por enquanto, tá ligado? Porque eles estão bem leves baixos, então eu vou deixar só o Fast Bunny, o Arcanine, Corviknight e o nosso Sol Galinho, muito lindão, muito lindão, entendeu? Então vamos dormir? Vamos dormir, gente, vamos dormir, porque... Nossa senhora, que era pra esse cara iria com os pié agora. Eu queria com os pié aqui na câmera, mas tudo bem. Enfim, ó, quem vai fazer primeiro? Eu ou Edu, hein? Faz no Cic, eu não sei. Não, faz no Cic, querido, faz você, entendeu? Não sei, querido, é bem fácil, é bem simples, bem fácil, bem rápido, bem prático, entendeu? Toma aqui esse controlezinho, você vai fazer o quê? Você vai tacar o seu nulala no chão, taca ele aí, ó, clica o botão direito nele, clica o botão direito nele, tá vendo que embaixo ali do ladinho tem um negócio pra você colocar o couro, né? Ou a cela, e embaixo dela você vai colocar o controle, mas peraí, deixa a gente fazer a contagem pra você colocar o controle ali. Quando você colocar o controle ali, ele vai começar a evoluir. O quê? Já é pra colocar, já? Não, espera aí. Ó, deixa eu pegar uma visão boa aqui, vai. Três, dois, um, coloca, Edu, coloca, coloca o negócio. Eita, me zica! Olha isso, Edu, como que ele fica. Ele ficou muito lindo. Mano, olha que zica que ele fica, Edu, eu falei. É, eu prometi pra você, Edu, que ele ia ficar zica. Ultra lendário, meu querido. Ultra lendário, meu querido. Olha que bonito que ele é, cara. Ó, esse aqui foi o meu lendário favorito lá na série antiga de Pixelmon. Ele ainda continua sendo o meu lendário favorito por causa dessa forma aqui, entendeu? Além da mega que ele tem, só que eu não sei se aqui vai ter, entendeu, gente? Então eu não sei. Mas, enfim. Ele ainda continua sendo o meu lendário favorito, o Lulala. Só que, porém, eu escolhi o Solgallion pra ficar nessa série aqui porque eu já usei o Lulala na antiga, entendeu? Então, vou ficar aqui com o Solgallion e agora é minha vez, Edu. Nossa senhora, oi. Ele é lindo, igual ao pai. Aham. Igual ao pai. Mas, enfim, ó. Esse daqui é o Solgallion, gente. Vocês vão ver ele agora. Contar, deixa eu contar, deixa eu contar. Ai, meu Deus do céu. Vai, conta, Edu. Beleza, gente. O servidor caiu aqui, meus queridões. E, tipo assim, meio que eu perdi toda a gravação demonstrando o Solgallion aqui, entendeu? Então, a gente tá no dia depois que a gente gravou esse episódio que vocês viram lá do Lulala, entendeu? Então, eu não vou mentir que fingir que tá acontecendo agora, entendeu? Por quê? Vocês vão perceber que o meu Solgallion tá level muito alto. Por quê? A gente já upou ele depois que a gente evoluiu ele pra outra... Qual é o nome dele? Solgallion, entendeu? Eu não sei se tá tampado por quê. A gente já gravou um episódio depois que a gente já fez aquele lá, entendeu? que vocês tão viram aí no começo. Então, se tiver alguma coisa trocada, mudada aí, não... não... Acha estranho, entendeu? Porque a gente perdeu a gravação. Por isso que não teve episódio ontem de Pixelmon, beleza? É por causa desse motivo que eu perdi a gravação e tô tendo que gravar hoje correndo, assim, pra passar pra vocês. Mas, enfim, não vamos esquecer aqui de mostrar o Solgallion também. Vocês viram no Lulala do Edu também que é muito lindo. Lindo! Olha só pra nós, meu querido. Olha que bonito, entendeu? Mas ele já vira e agora vamos ver o Solgallion, meu querido. Então, vai, tipo, colocar aqui no chão, como já viu. Vamos, 43. 3, 2, 1... Olha, meu querido, olha que bonito que ele fica, gente. Olha, que lindo! Nossa senhora! Ele é bonito. Não, ele fica muitozinho. Gente, tinha que ter visto a nossa reação, não é que a gente viu isso. Eu já tinha visto, entendeu? Mas o Edu e o Alex não tinham visto, não. Então, tipo, a reação não foi melhor. Só que a gente perdeu o vídeo, então foi meio ruimzinho. Mas, enfim, olha que bonito o nosso Dusk Necrozma, né? Que, tipo, é meio que a fusão do Necrozma com o Solgallion, entendeu? Mas é muito zika. Se vocês for perceber, é o Solgallion normal, só que ele fica meio que com outro Pokémon com uma armadura nele, entendeu? Do Edu também é a mesma coisa. É um outro Pokémon de armadura no corpo dele, ó. Ô, filho da mãe dele! Nossa senhora! Você tá louco? Tá louco? Vai, deixa eu colocar e sentar, gente, que bonitinho. Vai, senta aí, meu querido. Ah, que bonitinho. O seu também, Edu, mas só que sentado pra não bater? Só que sentado aí. Aê, meu querido. Olha que mulher. Nossa, agora ele senta. Lembra que antes ele sentava? Sentava, meu querido. Você que é doido. Ô, Pedro, o que eu percebi também? Eles são iguais, né? É, tipo, é o mesmo Pokémon. Aqui o rosto desse daqui, tem rosto aqui. Sim, é porque... Tipo, as patas desse aqui, as patas do Solgallion também, ó. Não, é porque é o mesmo Pokémon, tá ligado? É o Necrozma que junta com ele. Se você for ver, o braço que tá aqui no pé do Lunala é isso daqui que tá no Solgallion, tá ligado? É, igualzinho mesmo. Então, tipo, o mesmo Pokémon, tá ligado? Só que aqui no Pokécube, diferente do Pixel 1, não precisa ter o Necrozma e outro Pokémon pra fundir. Você pode soltar ele mesmo e colocar o controlezinho que a gente comprou ali, tá ligado? Então, mano, ficou muito da hora. E comenta aí embaixo qual é a sua ultra evolução favorita. Eu acho mais bonito a do Lunala, que é a do Edu, entendeu? Só que a do Solgallion também é bem bonita. É muito linda. Eu só troquei, por quê? Porque eu já usei o Lunala na série anterior de Pixel 1, que foi a última série antes dessa daqui, tá ligado? Então, eu decidi usar o Solgallion nessa, tá ligado? Pra gente diferenciar um pouco, vamos diferenciar, né? Vamos fazer uma diferença aí. O que você tá tentando bater aí no meu Pokémon, seu idiota? Eu não... Ok. Nossa senhora, o cara querendo bater no meu Pokémon, velho, você tá louro. Mas, enfim, gente, só foi mesmo pra mostrar o nosso ultra Solgallion, e não perca o episódio de amanhã que tá super da hora que a gente já gravou e a gente sabe que aconteceu tudo, entendeu? Só que a gente não pode comentar nada, entendeu? Então, amanhã assiste aqui no canal às duas e cinco da tarde que tem dois vídeos amanhã e pra quem tá perguntando sobre o Ben 10, essa semana já lança o Ben 10, então fica aí no canal que vai ser muito, muito, muito da hora, beleza? Então é isso, gente. Até amanhã. Valeu, falou e fui. Tchau! Tchau, tchau!